Música Quem vai adorar aqui o nome do Senhor nessa noite, amém? Vim lá do Rio de Janeiro, irmão, atravessé a Macedônia junto aí com o presbítero Rafael Conheci o pastor Anderson lá no Rio de Janeiro e foi lá nos ver lá, né? Então já quero agradecer aí essa oportunidade, em nome de Jesus Quem vem aqui adorar? Levanta a mão aí, quem vem adorar? Quem vem adorar? Se coloque de pé nesta noite Me ajuda a adorar a noite, nesta noite, neste lugar, amém? Essa canção, ela chama Sentença a Dois Ladrões, do meu primeiro CD Que Deus me deu quando eu, depois que eu sofri um acidente de caminhão na rodovia Dutra Dia 29 de março, em 2017 A lateral de um caminhão bateu em mim na rodovia Dutra 4 a 4 A 5, a 5, a 5 Se liga com Deus aí Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, estão neste lugar Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Vou falar de uma cena Morte, 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 vida e uma sentença Decretada a dois ladrões Que na cruz foram pendurados Tinha um de cada lado Entre Jesus e a multidão Entre Jesus e a multidão Um se arrependeu primeiro Olhou dizendo ao Cordeiro Lembrar de mim quando entrar Filho, tua vida foi comprada Sobre a morte triunfada Eu vou morrer em seu lugar Mas é pelo sangue de Jesus Aquele que morreu na cruz Pra perdoar nossos pecados Nossos pecados Nossos pecados Ele sempre me amou Ele sempre me amou Sempre me perdoou Hoje eu sou remido e sou lavado Mas é pelo sangue de Jesus Aquele que morreu na cruz Pra perdoar nossos pecados Nossos pecados Nossos pecados Ele sempre me amou Sempre me perdoou Hoje eu não estou mais condenado Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Satanás, meu pastor, muitas das vezes Ele é especialista em acusar o nosso passado Mas a caneta que escreve o teu futuro está nas mãos dele Glorifica o nome do Senhor nesta noite neste lugar Um se arrependeu primeiro Olhou dizendo ao cordeiro Lembrar de mim quando entrar Olha o que Jesus vai falar pra você nesta noite Filho, tua vida foi comprada Sobre a morte triunfada Eu vou morrer em seu lugar Ele é para dar a canta da base Mas é pelo sangue de Jesus Aquele que morreu na cruz Pra perdoar nossos pecados Nossos pecados Ele sempre me amou Ele sempre me amou Sempre me perdoou Hoje eu sou remido e sou lavado Mas é pelo sangue de Jesus Aquele que morreu na cruz Pra perdoar nossos pecados Nós somos pecados Ele sempre me amou Ele sempre me amou Sempre me perdoou Hoje eu não estou mais condenado Ele sempre me amou Sempre me perdoou Hoje eu não estou mais condenado Hoje eu não estou mais condenado Hoje eu não estou mais condenado Sou liberto dos agios Hoje eu não estou mais condenado Quem aqui costuma orar na madrugada? Glória a Deus! Quem costuma? Não mente não, irmão Faixa número 6, por favor Hoje você vai aprender a mandar Um WhatsApp para o céu Porque hoje em dia Muita juventude fica muito ligada no WhatsApp Mas no... A6, a6 Tá 7, a7 É a7 É a7 É a7 Telefone pra Deus é joelho no chão Ora meu irmão Telefone pra Deus é rosto no pó E com rosto no pó a vitória é maior Quando você ora Quando você ora Irmã da vitória Quando você ora O inimigo vai embora Quando você ora Louva que consola Quando você ora Tá fogo lá da glória Fogo lá da glória Está queimando aqui Esse fogo lá da glória Está queimando aí Esse fogo lá da glória Está queimando lá Esse fogo lá da glória Já quer te movimentar Telefone pra Deus é joelho no chão Ora meu irmão Telefone pra Deus é rosto no pó E com rosto no pó a vitória é maior Telefone pra Deus é joelho no chão Ora meu irmão Telefone pra Deus é rosto no pó E com rosto no pó a vitória é maior Quando você ora Quando você ora Quando você ora Telefone pra Deus é rosto no pó, e com o rosto no pó a vitória é maior Telefone pra Deus é joelho no chão, ora meu irmão Telefone pra Deus é rosto no pó, e com o rosto no pó a vitória é maior Telefone pra Deus, a joelho no chão Ora meu irmão, telefone pra Deus É rosto no pó, e com o rosto no pó A vitória é maior Telefone pra Deus, a joelho no chão Ora meu irmão, telefone pra Deus É rosto no pó, e com o rosto no pó A vitória é maior A vitória é maior Em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir para que a banda local possa me ajudar Nesse último louvor, amém? Diga para quem está do seu lado A minha justiça, a tua justiça, ela não vem do homem Ela vem do Senhor dos Exércitos Oh glória Aleluia 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 Me lançaram nesta cova, pensaram que eu vou morrer Os leões jejuaram, Deus quis me surpreender Me lançaram na fornalha, tentando me destruir Vivo eu, saí inteiro, no fogo não me consumir Me lançaram nesta cova, pensaram que eu vou morrer Os leões jejuaram, Deus quis me surpreender Me lançaram na fornalha, tentando me destruir Vivo eu, saí inteiro, no fogo não me consumir Me lançaram na cisterna, eu fui preso e fui vendido Mas Deus me exaltou, virei governador de Egito Me fizeram até uma porca, desejando me matar A sentença foi mudada, quem fez ela cairá Quem te guarda e te sustenta é o Deus de Israel O guerreiro verdadeiro, Deus é Manoel Quem te guarda e te sustenta é o Deus de Israel Advogado verdadeiro, tribunal bem lá do céu Quem te guarda e te sustenta é o Deus de Israel O guerreiro verdadeiro, Deus é Manoel Quem te guarda e te sustenta é o Deus de Israel Advogado verdadeiro, tribunal bem lá do céu Olharam na tua vida querendo julgar Te esperam na tua história, tudo se acabou Só que eles esqueceram a última palavra Ela desce do trono, ela vem do Senhor Ela desce do trono, ela vem do Senhor Ela desce do trono, ela vem do Senhor Só que eles esqueceram a última palavra Ela desce do trono, ela vem do Senhor Assim sucedeu na história de Jó Perdeu tudo o que tinha em um dia só Seus amigos o julgaram e o abandonaram A promessa do Deus viver para os que se humilharam A palavra de Deus é viva e eficaz Ela derruba o velho homem e expulsa Satanás A palavra de Deus que traz libertação Ela transforma o homem velho numa nova criação Olharam na tua vida querendo julgar Esperam na tua história, tudo se acabou Só que eles esqueceram a última palavra Ela desce do trono, ela vem do Senhor Ela desce do trono, ela vem do Senhor Ela desce do trono, ela vem do Senhor Só que eles esqueceram a última palavra Ela desce do trono, ela vem do Senhor Que evangelho que estamos vivendo Que evangelho que estamos vivendo Irmãos contra irmãos, as almas perecendo No campo de batalha os cristãos estão morrendo Que evangelho que estamos vivendo Irmãos contra irmãos, as almas perecendo No campo de batalha os cristãos estão morrendo Por causa disso o amor se esfriou Eu já não sei mais quem anda com meu Senhor Ó meu Senhor, tu me revela agora Quem anda do meu lado e não deseja minha vitória Por causa disso o amor se esfriou Eu já não sei mais quem anda com meu Senhor Ó meu Senhor, tu me revela agora Quem anda do meu lado e não deseja minha vitória Eu te agradeço a minha oportunidade, nome seu Deus, amém